Oi gente, bem-vindo todo mundo aqui hoje ao nosso República Agro mais uma vez. E este programa, esta semana, está tratado de uma questão central para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, a questão dos fertilizantes. Nós tivemos, durante a pandemia, um problema muito sério em relação à importação dos fertilizantes, faltou no mundo inteiro, depois os preços subiram demais, houve uma questão dramática de acerto global e hoje está tudo funcionando. Mas, o que ficou mais claro para nós é a necessidade de ajustes desse processo, depender menos do fertilizante importado e trabalhar muito mais com coisas organominerais, uma visão mais sustentável da produção agropecuária com fertilizantes. Para tratar disso, está aqui conosco um craque do assunto, que é o Roberto Lebreiro. O Roberto é presidente da Abissolo. O Roberto é um empreendedor vitorioso, trabalhando com órgãos minerais há muito tempo, proprietário de empresas fertilizantes e que preside a Abissolo, uma associação que cuida dessa questão tecnológica na área de fertilizantes do Brasil. Então, vai ser uma conversa muito nova, muito inovadora. Roberto Lebreiro, bem-vindo à República Agro. Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, Roberto. Muito obrigado pela oportunidade e pelos elogios que foi feita a gente. É um desafio. É um elogio, mas verdade. O que é verdade tem que ser contável, Roberto. Não tem nenhum elogio artificial que eu faça. Mas vamos lá. Vamos começar com algumas questões que eu queria colocar para você. Primeiro, a Abissolo tem um projeto, tem um manifesto, tem um ideário, está certo? Que é a produtividade inteligente. Explica um pouquinho para nós esse negócio. Roberto, eu acho que para a gente ser eficiente, a gente tem que entender onde nós somos e quem nós somos. E essa percepção, eu estive no Lampo, ao longo dos anos, nas visitas aos produtores. E a gente vê que a política de nutrição era muito igual. Do primeiro ao último produtor, independente do tamanho dele. E a produtividade inteligente vem com o objetivo de fazer que cada um entenda a sua particularidade, a sua especificidade, a sua capacidade técnica, recursos operacionais, para que aí ele possa, obviamente, fazer melhor proveito dos investimentos na nutrição para aquela realidade da lavoura dele. Não importa ela qual seja, se seja uma lavoura de alface ou um produtor de soja. Cada um tem a sua realidade, né? Ele consegue trabalhar no tempo com recursos técnicos e conhecimento de capacidade de investimento diferentes. E aí não pode se copiar ou usar. Então a produtividade inteligente, ela vem para mostrar isso, para que os fertilizantes especiais que a Bissola representa possam expressar seus verdadeiros resultados. Quer dizer, é ciência, tecnologia. É isso que você propõe, Roberto. E o que a Bissola defende, o inocidente. Tecnologia que é para cada produto, para cada produtor, para cada solo, para cada clima, uma questão especial e adequada. Bom, olhando, hoje a Bissola tem 20 anos já, tem 20 anos de trabalho prestado nessa direção, com muito vigor e com muito critério. Como é que você vê hoje, Roberto, a questão da nutrição vegetal no Brasil? Como é que é, em que estágio nós estamos hoje, tecnicamente falando? Olha, se a gente pegar no histórico desses últimos anos, que o nosso primeiro desafio foi criar uma regulamentação adequada para que desse segurança, para que as indústrias investissem mais em pesquisa, em desenvolvimento, aprimorar suas tecnologias, até para poder levar isso de forma regulamentada para o agricultor, os índices de crescimento acima de dois dígitos nesses últimos 20 anos mostram o quanto é importante e o quanto evoluiu essa indústria. Roberto, hoje, gente, o Brasil é a referência mundial em agricultura tropical. A Bissola hoje tem, e para mim é um prazer enorme poder representar, porque eu acreditei isso lá há 30 anos atrás, com meu pai, fazendo farinha de osso e depois organo mineral, que a solução para o Brasil é produtos diferenciados, não simplesmente importar as tecnologias lá de fora, para a agricultura de clima temperado. E esses investimentos, a pesquisa acompanhou, e eu acho que esse foi o grande nome, o grande feito que a Bissola trouxe para o setor, inclusive o quanto agregou valor para as nossas indústrias e nosso mercado. Esse crescimento que você fala, Roberto, dá alguns números. O que é hoje em termos de volume de vendas, volume, valor? E o que cresceu nos últimos anos? E quanto está crescendo por ano hoje em dia? Olha, o crescimento médio hoje, da Bissola nos últimos anos, ele foi acima de 15%. Na média, acima de 15%. Até os anos aí, há 30%. Ao ano. É muito grande, Roberto. Isso em faturamento é muito grande. Hoje nós estamos em todas as culturas, Roberto, praticamente, tem tecnologia que nós representamos. E se a gente pegar os estudos pelas entidades especialistas em pesquisa, principalmente na soja, se a gente olhar os ganhos de produtividade, o recorde de produção, estão todos correlacionados às tecnologias que a gente representa. E hoje já representou, ano passado, vai sair o faturamento no anuário agora, que vai ser lançado em abril. Mas no ano passado foram R$ 22 bilhões de faturamento do setor. Quanto por cento do total de fertilizantes? 100%. 100%. Esse é o total de fertilizantes no Brasil, R$ 22 bilhões de faturamento. E a Bissola? Esse é o segmento da Abissola, o que a Bissola representa hoje. A Bissola? Não considerando a NBK. Entendi. Solo especiais. E a Bissola, considerando o mercado de fertilizantes, quando a NBK tem porcentagem hoje no Brasil? Hoje, acho que nós já estamos, pelo último instinto que nós fizemos, próximo a 7% desse mercado. Está crescendo 15% na hora, a coisa não vai longe, hein, Roberto? Parabéns, viu? Que coisa espetacular. Olhando esse cenário, esse crescimento todo, olhando o mundo hoje, como é que você vê tendência, Roberto? Aqui no Brasil e também fora do Brasil, você pode olhar que tendência nessa questão de orgânico mineral, dos trabalhos com que a Bissola funciona hoje? A tendência está muito clara, né? Não é de hoje que a gente vê bastante o apelo mundial por sustentabilidade, por produção mais inteligente. Isso vem de encontro com a nossa proposta. E produzir mais inteligente, é o que eu sempre comento aí no plano nacional de fertilizantes, do Conferto, como faço parte, mais inteligente é a gente trabalhar a redução de perda, Roberto. Você sabe melhor que ninguém que tudo que nós importamos de NBK, nós temos grandes perdas, que podem passar de mais 50% do nutriente aplicado. E sermos inteligentes, sermos sustentados, é sermos mais eficientes. e foi isso que a nossa indústria investiu, em ser eficiente no que nós aplicamos, desde um condicionador de solo, de um organo mineral, dos minerais especiais que são aplicados via hidroponia ou via folha, que antes se usavam grandes quantidades, hoje a gente trabalha doses pequenas para entregar mais resultados, reaproveitamento, né? na economia circular, no reaproveitamento das fontes de biomassa, dos remineralizadores, enfim. O organo mineral viabiliza essa matriz organo que anda mais longe, em outras distâncias, onde ela é limitada pelo baixo custo de agregado nutricional que ela tem, enfim. E a gente observa que o mundo lá fora também está seguindo essa tendência de aumento do ganho de uso de organo minerais, de fertilizantes. Mesmo o mundo temperado, mesmo os países temperados, tem o mesmo objetivo, mesma perseguição a esse processo? Sim, sim. Se a gente observar pela história, se você pegar lá na Europa, por exemplo, já se vende produtos à base de lodo esgotos, que é aproveitado há muitos anos. O que muda, Roberto, é a necessidade, a escala no Brasil, a escala de países de clima tropical, ele tem uma necessidade muito maior do que um solo europeu. Então, são climas diferentes, lá no tempo eles têm o inverno, onde tem uma decomposição natural, tem um controle para... Aqui nós temos quatro estações, muitas vezes em uma semana. Nós temos o vento, o sol, o clima que degrada muito o solo. Então, essas alternativas para produtos mais eficientes, as nossas exigências são muito marcadeiras. Mas que a tendência, até por questão de reaproveitamento de subprodutos, tanto da sociedade como da agroindústria, ela é bem-vinda, porque não faz sentido eu estar explorando mais, jogando o produto e ter pouco aproveitamento. Você tem toda a razão. Essa busca pela descarbonização para a economia mais central e a agricultura leva claramente a essa direção. Você tem toda a razão. Roberto, bom, esse é um processo que está acontecendo no mundo inteiro e aqui você está trabalhando muito o vigor disso aí. Eu estou impressionado com esse 15% da hora. É um crescimento espetacular. Mas quais são, então, Roberto, os desafios principais para essa coisa avançar mais ainda no Brasil? Você sabe que um dos primeiros desafios no Brasil, acho que é comum para todos, é comunicar toda essa tecnologia. É levar essa tecnologia com conhecimento claro em uma linguagem que o agricultor, a sociedade, a academia, os governos que regulam o nosso segmento entendam e conheçam. Porque a velocidade, Roberto, que a nossa indústria hoje trabalha, ela investe hoje 5% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Eu converso com alguns associados nossos que já tem 7, 8, 9 produtos para serem lançados daqui a 5, 6 anos. E esses produtos nem existem no mercado hoje, não tem nada, nem implementação para ele. Esse é o grande desafio, trazer essa velocidade, elevar toda essa informação com qualidade para o agricultor e esse conhecimento e capacitar o nosso corpo técnico para que possa também serem os multiplicadores. Até um trabalho aí que a gente está tentando fazer junto com a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. porque nós somos um país continental, nós temos uma dificuldade grande nesse sentido. E eu acho que quanto mais conhecimento, maior vai ser esse crescimento que é acima até do que já está tendo hoje. Roberto, vou fazer um pequeno intervalinho agora, mas quando a gente voltar, eu quero fazer uma pergunta para você, vai pensando nela já no intervalo. A questão legal, regulamentar, como é que essa coisa vai estar acontecendo para esse setor fertilizante no Brasil? Está tudo regulamentado, tem regras claras, tem lei clara, como é que essa coisa funciona? Quem toma conta disso, fala um pouquinho para nós, daqui a pouquinho, na volta, da regulamentação do setor de organos minerais que você tanto lidera na Bissolet. Pode ser? Pode ser. Então, até já. A gente volta já, gente. Até já. Oi, gente. Hoje, aqui na República do Carágua, estou conversando com o Roberto Levrer. Roberto é presidente da Abissolo, uma associação de indústria de produtos fertilizantes e organominerais, nessa direção rigorosa que o mundo todo corre para a descarbonização, para a agricultura mais verde e toda a atividade no mundo todo caminha para isso. Agora mesmo na Europa está havendo uma grande discussão sobre essa questão aí. Mas esse tema aqui no Brasil é vigoroso. O Roberto está me contando a primeira parte do programa que estão crescendo 15% ao ano, já que apresentam mais de 7% do mercado brasileiro fertilizante. É uma coisa importante e grandiosa. Roberto, vamos voltar aqui na segunda parte da nossa conversa. Eu fiz uma pergunta para você no finzinho da primeira parte. A questão regulamentar. Isso é uma coisa no Brasil muito complicada, tem um problema de efetivos agrícolas também, bioinsumos em geral. A regulamentação é uma coisa muito delicada e complexa. Como é que está em relação aos organominerais? Roberto, não só nos organominerais, mas pegando aí um painel mais geral, quando se começa a falar muito em bioinsumos, abre-se guarda-chuvas muito grande. E você sabe melhor que ninguém que o grande problema do Brasil é que a régua não é clara, diferente no futebol, como diz lá o nosso Arnaldo, mas nós temos muita subjetividade na legislação nacional. Então, isso expõe muitos riscos. E o grande gargalo que nós estamos tendo hoje na indústria, principalmente de um ano, dois para cá, são nas mudanças de interpretações na lei por receita federal, por alguns órgãos, por brechas, por textos mal escritos. A pessoa fez um trabalho muito pesado, muito consistente na regulação, na regulamentação do biofertilizante. Os fertilizantes têm uma legislação muito bem estruturada, mas, infelizmente, a gente sempre está sofrendo algumas mudanças, alguns PLs, alguns projetos que vêm, como nós temos dois, em permitação dos bioinsumos, que, de certa forma, eles acabam mexendo com o que já estava, obviamente, regulamentado. Então, esses são os desafios que nós temos no Brasil por não ter uma legislação muito constante, muito sólida e não muito clara, às vezes. Então, é o maior problema. Porque toda a parte de fundamentação, toda a parte técnica, o nosso setor está 100% apta, nós temos as regras mais bem estruturadas do que a Europa, do que os Estados Unidos com relação para a fabricação de fertilizantes e biofertilizantes. E a regulamentação é cuidada pelo Ministério da Agricultura, Roberto? Ministério da Agricultura. Então, você está trabalhando... No nosso caso, é ministério só do Ministério da Agricultura. O negócio é trabalhar para ficar mais claro o processo e mais limpo, para não haver nenhuma dúvida, para não ter questões que levantem problemas lá na frente. É clarear o projeto. Eu acho que a gente, tendo regras claras, a gente tira a insegurança jurídica, tanto na área tributária quanto na área regulatória. A parte que diz respeito ao Ministério da Agricultura, nós estamos muito bem, quase bem alinhados com o mapa, mas o mapa também sofre pressão de outros ministérios que acabam, de certa forma, impactando nas ações que são feitas por ele. A Receita, recentemente, federal mudou uma interpretação de entendimento e redução do benefício piscofins para a indústria fertilizante que está causando um transtorno muito grande. Isso era 19 anos foi assim, de uma hora para a outra mudou. E não tem um diálogo com a indústria, não tem uma proposta para falar que vamos ter que mudar daqui para frente vai ser assim, não simplesmente muda e retroage muitas vezes. Então, a questão dos PL3, 668, 658, da questão dos bioinsumos, também jogou para dentro dele questões que já estavam regulamentadas dentro do mapa. Então, isso nós ficamos retrabalhando tudo que já estava trabalhado para tentar fazer. Então, são esses tipos de ações que trazem um pouco de insegurança para o setor e dão um pouco mais de trabalho para a gente tentar ajustar. E é um trabalho que não acaba, não é, Roberto? Está sempre trabalhando, buscando, é uma coisa que não acaba. Roberto, está me contando uma coisa importante, eu estou muito impressionado com os números que eu usei. Uma pergunta, as empresas ligadas absorvem, já exportam tecnologia nessa área para suprir e devendo o NPK, por exemplo? Sim, Roberto, nós temos áreas e empresas nossas que já levam as tecnologias para fora. Por isso, como você comentou, a Europa foi uma das pioneiras em alguns produtos com relação a ácidos úmicos, a produtos a base de estrapealgas. E o que a nossa indústria fez? A nossa indústria fez, pegou o que tinha de bom e transformou isso em uma forma mais eficiente ainda para a nossa realidade e conseguiu, obviamente, estar conseguindo devolver essas tecnologias para outros países numa condição mais adequada para a realidade deles também. Então, foi uma evolução em cima do que já tinha, já era evoluído, vamos assim dizer, porque são muitos anos à frente para que a gente e algumas tecnologias. E hoje, sim, nós temos no nosso setor várias empresas, hoje é esporte para alguns países e as tecnologias nossas. Olha, é uma pergunta, então, Roberto, quantas empresas são filiadas à Bissom? A Bissom hoje é composta por 135 empresas fabricantes e mais 15 empresas que são setoriais, são fornecedores de serviços, embalagens ou insumos que são pertinentes à nossa indústria. Foi que nós fizemos essa ação para que os fornecedores entendessem melhor a nossa demanda e adequassem as suas fábricas, seus recursos para poder atender melhor o nosso segmento. Roberto, esse crescimento de 15% ao ano, ele, obviamente, tem a ver com a aceitação do produtor do produto que vocês estão vendendo, tá certo? Vocês estão produzindo para melhorar a questão da sustentabilidade. Pergunto, você tem as suas empresas, a Bissom, tem um programa de assistência técnica, de extensão rural para mostrar essa questão da melhoria da inteligência produtiva aos produtores rurais? Vai ter um modelo de extensão rural? Nós temos vários projetos de ação, nós temos vários vídeos que nós fazemos, nós temos, esses vídeos são divulgados junto à academia, junto a, nós participamos de alguns eventos, feiras, inclusive, com palestras e temas divulgando isso. Nós estamos com o projeto para capacitação de profissionais para ser aprovado no NEC através da Academia Absolu para a qualificação de obra. Nós temos a plataforma Conexão e Ciências que ela tem mais de mil revisões bibliográficas a nível mundial disponível num celular para qualquer produtor poder fazer esse acesso. Tem as campanhas de marketing que nós fazemos e conscientização e temos os fóruns e os eventos. O ano passado nós fizemos o primeiro fórum de matriz orgânica que foi um sucesso e agora, esse ano, nós vamos fazer o fórum internacional da Absolu que também abrange outros temas nesse sentido que são temas que visam conscientizar, divulgar toda essa tecnologia de uma forma bastante consistente. Roberto, esse fórum vai acontecer em junho, não é? Isso. É o primeiro fórum de junho? É o primeiro? Não, não, esse já é o décimo primeiro fórum da Absolu. Mas, Internacional? Não, Internacional ele já é o terceiro. É o terceiro também já, tá. Você pode adiantar alguma coisa para a programação do fórum? Como é que vai acontecer? Sim. Esse fórum nosso, ele é em dois dias, são quatro painéis, onde ali a gente vai abordar o ambiente de negócio. Ele vai ser no Expo Tompeto em Campinas. Ele vai abordar em ambientes de negócios, compatibilidade, a competitividade do agro versus o internacional. Nós vamos falar um pouco sobre segurança jurídica, meio ambiente, na ótica do mercado de carbono. Vamos também falar um pouquinho sobre a ocorrência da agricultura, sustentabilidade da agricultura na nutrição com relação à redução de custos, o que é o que a gente dá bastante competitividade ao agricultor por eficiência e produtividade. A evolução das tecnologias que o setor está trazendo nesses últimos anos. vai falar e abordar temas como o micro-organismo, insolubilidade de nutriente, estresse abiótico, nutrição versus doenças, que é um tema baseado num livro que nós lançamos agora, que é a nutrição vegetal, nutrição mineral versus doenças em plantas. É um livro, é o mais atualizado a nível mundial com tradução em português, com mais de inúmeros pesquisadores atualizados agora. Faz cinco anos que nós estamos trabalhando nesse projeto. Vai falar sobre inteligência de mercado, com especialistas falando sobre os índices de adoção, inclusive, nas culturas de soja, milho, cana. Aí vão ter grandes nomes de pesquisadores que vão estar participando e trabalhando em cima desses temas com bastante conteúdo. É um fórum bastante técnico, o Roberto traz excelentes informações. A gente, graças a Deus, sempre teve excelentes relatos de retornos e aprovação do conteúdo que é feito no evento. Eu percebi mesmo pelo programa que tem muita ciência, muita tecnologia, muita informação científica. Então, para encerrar essa conversa, aliás, gostosa a conversa, obrigado, Roberto. Para encerrar essa conversa, uma pergunta para você. Está falando muito em ciência, tecnologia. Você tem parcerias com o Embrapa, hoje, pesquisa público brasileiro? A Bissola trabalha com vários segmentos da área de pesquisa. Nós temos trabalhos já com o Embrapa, nós temos trabalho com a própria Exalc, com outras entidades que não são públicas, mas também com relação à pesquisa de mercado, como o CERES, o SESB. Nós trabalhamos em parceria que não é no conteúdo também acadêmico, mas voltando para a informação que é a questão da própria revisão do material escolher, que é um tema importante para poder melhorar a qualidade da informação. Nós fazemos trabalho de pesquisas e validação de produtos. Nós temos aí um interlaboratorial também que traz grandes novas pessoas justas para qualificar a nossa indústria com relação a isso também, que está associado a alguns pesquisadores da academia. São um leque grande aí de ação que, Roberto, conforme demanda, a gente trabalha com várias entidades ali no Brasil, inclusive internacional, como a IFA, a gente tem alguns trabalhos em parcerias também. Muito bom. Roberto Levreiro, presidente da Bissola, olha, muito obrigado, uma conversa agradável, instrutiva, mesmo para mim que sou um velho batalhador da agricultura, aprendi bastante com você hoje, Roberto. Muito obrigado, viu? E sucesso a você. E olha, estou à disposição aqui na República, se precisar de mim ou do nosso programa, as suas ordens sempre, tá bom? Muito obrigado. Imagina, Roberto, eu que agradeço, a gente sempre é muito prazeroso conversar com a sua sabedoria e parabéns pelo programa e pelo todo o trabalho que você fez pelo nosso agro aí, que a gente sabe que tem muito da tua mão pra gente poder estar aqui onde a gente está hoje, né? E conte sempre com a gente e com certeza tem muitos temas em comum pra trabalhar. Obrigado, Roberto. Obrigado. Olha, gente, uma conversa muito interessante hoje com o Roberto Levreiro. O Brasil é um país que está sempre correndo atrás de tecnologia inovadora e sustentável. E a Bissola não faz isso com vigor. Vamos pra frente, gente? Que atrás vai ir mais gente. Até. Até. Legenda Adriana Zanotto